Edição de Vídeo Nós na área É, aí, isso, aí mesmo, aí mesmo Isso, aí já entra o banjão aí de novo É isso mesmo Opa! Tamo junto rapaziada Finalizando os trabalhos aí do videoclipe aí Vamo que vamo Nosso maestro de vídeo É isso aí, senhor Surreal, Nick Vídeos E vamo que vamo Marquinho ali, segurando aquele banj malandro Marco, Vinícius, em breve vai tá aí Vamo tá fazendo o trampo desse bacaninha também aí Vamo que vamo Tudo nosso Ele quer, irmão Tamo junto, família, é nóis